Fala galera, aqui é Erick Metrano, sou do Jornal do Sul Brasileiro, estou aqui para falar do trabalho do pessoal do Pop Artes Instintos no meu PS3 Super League. A qualidade é altíssima, muito boa mesmo, tem os pincelos, muito perfeitos, muito fácil a aplicação, fácil remoção também caso queira trocar ou caso não queira mais levar. Um detalhe, esse desenho foi eu que pedi para eles fazerem, agora que eu faço isso também. E é isso, o Pop Artes Instintos, ótimo trabalho, recomendo muito, valeu!